Já se hidratou hoje? Oi, oi meus amores! Tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo muito legal pra vocês. Eu vim dar dicas de filmes e séries pra vocês assistirem agora na quarentena. Eu sei que não tá fácil pra ninguém, entendeu? Pra mim, inclusive, eu pesquisei vários filmes, assisti vários filmes, terminei várias séries. Então eu tô aqui pra dar essa dica pra vocês. Eu vejo lá no meu Instagram muita gente perguntando, tipo, Ah, me indica algum filme, me indica alguma série. Eu tô aqui no canal pra indicar, entendeu? Então se você não me segue ainda no meu Instagram, já me segue, tá bom? Porque é muito importante você me seguir pra gente ser mais íntimo. Ai, que delícia! Porque lá eu posto foto todo dia. Comecei a postar challenges de maquiagem, tá? Inclusive gravei um hoje, por isso tô bonita assim, ó. Humildade. 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 Bem-vindo ao meu canal, se você ainda é novo. Se inscreve aí, tá bom? Pra fazer parte da nossa família maravilhosa. Deixar bastante, bastante, bastante like que eu posso trazer mais filmes e séries pra vocês. Porque eu não paro de assistir, gente. Eu assisto todo dia mesmo, entendeu? Então eu vou descobrindo sempre novos e posso trazer pra vocês, tá? Deixa aqui embaixo seus comentários. Fala aí qual dessas séries você já assistiu. Qual desses filmes você já assistiu. Se você gostou de algum, tá bom? Se você quiser indicar um, também pode indicar aqui nos comentários, tá? Então é isso. E vamos lá. Ó, a primeira série que eu tenho pra indicar pra vocês é Casamento às Cegas. Gente, eu assisti e eu achei muito, muito legal. Muito legal mesmo. É tipo um reality e é com pessoas lá dos Estados Unidos, sabe? Mas tem dublado, então você pode assistir. E daí, é muito legal porque assim, acaba com todos os estereotipos do mundo, sabe? Escolhem um número de homens e um número de mulheres. Você vai encontrar o seu par ideal nesse programa, entendeu? Só que você não pode ver a cara dele. Então você vai conversar com ele, conversar sobre a vida dele, pá, atrás de uma tela. Porque você não vai ver a cara dele. A hora que um dos dois resolver pedir em casamento, aí você pode ver a cara dele. Então é muito legal, sabe? Porque você vai se apaixonar pela pessoa, pela forma que ela é. E não pela aparência, pela beleza, sabe? Aí no final, depois, tipo, eles vão pra uma colônia de férias. Aí mostra tudo. Eles falam a experiência deles. Aí mostra a casa deles. Um vai conhecer a casa do outro, sabe? É muito legal, gente. Então vale muito a pena assistir e ter na Netflix, tá? Agora eu vou indicar pra vocês um filme. E esse filme se chama Milagres do Paraíso. Sim, chorei pra um caramba assistindo esse filme, tá? Porque ele é muito lindo, gente. Vale muito a pena assistir. É assim, é uma família lá super de boa, família completa e feliz. Aí descobrem uma doença em um dos integrantes da família. Aí essa doença, ela não tem cura. Daí acontecem várias coisas, tipo, eles vão pra outra cidade pra tentar resolver essa doença da pessoa, né? Que eu não posso falar quem é essa, não vou dar um spoiler. Daí depois acontecem várias coisas, gente. É muito legal. Você vai chorar muito. Aí durante, tipo, vai tentando curar, né? A pessoa. Durante esse período, ela vai conhecendo muitas outras pessoas. Várias pessoas vão entrar na vida dela, sabe? Então é muito legal. O próximo também é um filme, também é um filme lindo, 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 gente. Engraçado também, que eu chorei de rir. E o nome do filme é Um Senhor Estagiário. O que que é? É um velhinho que ele gosta... Velhinho é preconceito? É um senhor de idade que ele gosta muito de trabalhar, sabe? Ele não quer ficar na casa dele, tipo, esperando a morte chegar. Ele não quer isso. Então, ele vai procurar um emprego, gente. Um emprego. Ele começa a trabalhar. E daí a dona dessa empresa, ela não gosta muito de senhores de idade, sabe? Que ela não tem muita paciência. Ela vive, tipo, pro trabalho. Ela corre muito, essas coisas, sabe? E esse senhor, ele vai entrando... Ele já conquistou todo mundo da empresa. Aí ele vai entrando na vida dela, sabe? E, tipo, é como se fosse um pai pra ela. E é muito lindo, gente. Acontece várias coisas durante o filme. E é muito legal. Vale muito a pena assistir. Agora, uma série que eu ainda não terminei, mas é muito top. É Bete em Nova York. Sim. É Bete de Bete a Feia. Tá? Teve... Minha mãe falou que teve novela, filme, essas coisas. Mas, dessa vez, é a série. E é uma série atualizada, porque ela sai em Nova York, entendeu? Então, é muito legal, gente. Ela começa a trabalhar numa empresa, né? Primeiro, eles são... A família dela é bem pobre, né? E daí, ela não tem dinheiro pra nada e tal. O pai perde um emprego e ela precisa começar a trabalhar. Então, ela vai em Nova York em busca de um emprego. E ela acha numa empresa. E dentro dessa empresa, gente, acontece muita coisa. Muita coisa. Mas é muito legal, muito engraçado. Eu sou viciada. Então, começar a assistir. Se você assistiu o primeiro episódio, você já vai viciar em todos. É muito legal. Música... E o próximo filme... É um filme de comédia. Que... Não sei se vocês já assistiram o filme, gente, grande. O mesmo ator faz esse filme. E, tipo, ele é um ator muito engraçado. Que ele só faz filme de comédia. Muito legal, muito hilário. Eu não sei o nome do ator, tá, gente? Por isso que eu não tô falando. Mas, enfim. Vai lá assistir. Talvez eu ponha uma fotinha dele aqui. Mas vai lá assistir, tá? E o nome do filme, né? Que eu esqueci de falar. O principal. Mistério no Mediterrâneo. Gente, é muito legal. Porque, assim... É... Ele compra passagem pra fazer uma viagem com a esposa dele. Tá? Só que eles iam de ônibus até então. Aí, no meio do avião... Tipo, eles vão de avião até o lugar. Depois vão turistar de ônibus. Aí, no meio do avião, eles conhecem uma pessoa. Que convida eles a turistar de navio. Com o navio dele. Que fala que vai ter uma festa em família e tal. Aí tá. Eles vão. E daí acontecem várias coisas nesse navio. Aí eles chegam numa cidade lá. Daí eles têm que fazer uns negócios lá. Ah, eu não posso falar mais, senão eu vou dar spoiler. Mas é muito legal, gente. E, tipo, ele é policial, né? Só que ele era policial, tipo... Só policial. E ele queria muito ser detetive. E daí... O que acontece? Ele acaba virando detetive durante essa viagem. Então, já dá pra você ter uma noção do que é, né? Mas é muito engraçado, gente. Não dá medo. É muito engraçado. Ó! Essa série eu acredito que várias pessoas que estão me assistindo já devem ter assistido. Porque é uma série que viralizou. Ficou bem famosa. Também é um reality show. Um reality, né? Não sei qual é a diferença de reality e série. Mas é um reality. E ele também é dos Estados Unidos. E se chama Brincando com o Fogo. Já assistiu, né, gente? Onde um grupo de adultos, jovens, mas, tipo, não muito velhos, sabe? Que são viciados em fazer amorzinho. Eles vão para esse lugar. Só que eles não sabem que lá é tudo proibido. Tipo, você não pode ir lá na pessoa com segundas intenções. Você não pode beijar. Você não pode fazer nada. Porque você perde ponto. E daí vai descontar do seu prêmio no final, entendeu? Porque eles ganham um prêmio. Então é muito legal, sabe? Tipo, você vê casal se gostando um do outro. Se relacionando. E daí eles não podem fazer nada demais, entendeu? Só conversar. E é muito legal, gente. Também é muito legal. Por quê? Porque eles vão se apaixonar. Tipo, eles são viciados em fazer amor, né? Então, normalmente, eles não se apaixonam pela pessoa. E daí lá, eles vão se apaixonar pelo que a pessoa é, entendeu? Pelo caráter. Pela beleza também. Mas não só pela beleza. E pensando em fazer, né? As outras coisas. Então é muito legal. O próximo filme que eu tenho pra indicar pra vocês é um filme brasileiro. Mas não julga, tá? Porque eu sei que tem gente que não gosta de filme brasileiro. Mas esse é muito legal. Se chama Ricos de Amor. E é um filme, tipo assim... É um cara rico, entendeu? Que ele conhece uma menina pobre, tipo, vamos dizer, batalhadora, sabe? E ele se apaixona por ela. Então ele tem que fingir que ele é outra pessoa. Ele tem que fingir... Ele não pode falar que ele é rico, entendeu? Porque normalmente as pessoas se apaixonam pelo dinheiro dele. E não pelo que ele é. Então ele tem que fingir que ele é outra coisa, entendeu? Então é muito legal. É tipo... Nossa, eles formam um casalzinho muito fofo. É um romance muito fofo. Se você gosta de romance, tá? Você assista. Porque é muito legal. Assisti duas vezes já. Próximo filme se chama Mentiras Perigosas. É a mocinha que faz o Riverdale lá que faz esse filme. Eu esqueci o nome dela. Mas enfim. Ela participa desse filme também. Tipo assim, o filme dá um pouco de raiva, sabe? Porra, eu vou confessar que o filme me deu um pouco de raiva. Mas no final dá tudo certo. É bem legal. É tipo assim... É uma menina que ela é casada. E ela quer construir, tipo, sabe? Uma família. Ela trabalha bastante. Só que, tipo, eles não têm dinheiro. Mesmo assim, sabe? E daí... Ela começa a trabalhar de cuidar de idoso, sabe? E daí ela começa a cuidar de um cara que, tipo... Nossa, parece o pai dela. E ele é muito rico. E ela não sabe disso, sabe? Bem, acontecem umas coisas que eu não posso falar o quê. Tudo fica pra ela. E daí, tipo... É aquele filme que você suspeita de uma pessoa. Aí não é. Aí suspeita da outra. Também não é. Aí você vai ver. É a pessoa que você menos suspeitou. Sabe? É tipo um filme assim. Mas é muito legal, gente. Vale muito a pena assistir também. E a última série que eu tenho pra indicar pra vocês. É a série Eu Nunca. Gente, eu amei. É uma série bem clichê, assim. É onde ela é indiana. A menina é indiana. E daí acontecem uns problemas com ela. Tipo, na infância, o pai dela morre. Ela para de andar. E depois ela volta a andar. Tipo, morre, né? Enfim. Aí conta a vida dela no colégio, sabe? Ela passou por várias coisas. Tipo, ela é zoada por causa disso que aconteceu. E, enfim. É muito legal a história dela. Muito legal mesmo. Eu tô até procurando a segunda temporada. Que eu não sei se tem. Mas eu quero. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Como eu disse, deixa bastante like. Que eu posso voltar aqui pra vocês. mostrar mais filmes, mais séries. Que eu tô assistindo várias. Já falei, né? Espero que vocês tenham gostado. Que vocês assistam essas que eu indiquei pra vocês, tá? Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.